Olá amigo ou amiga, tudo bem com você? O nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante Cachorro pode comer arroz? Pois bem, eu vou trazer para vocês a resposta para essa pergunta Só que antes eu peço que você não esqueça de deixar o seu curtir aqui E caso você ainda não for inscrito, se inscreva no canal Vamos lá pessoal, vamos dar essa forcinha para o canal Para que ele continue crescendo cada vez mais Beleza? Então, roda a vinheta Então pessoal, o que me motivou a fazer esse vídeo São muitas perguntas que são feitas para mim diariamente no meu Instagram Pois as pessoas querem saber, doutor, o cachorro pode comer arroz? Então, diante disso, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a entenderem essa questão Então, vamos lá, vamos começar aqui falando um pouco sobre essa questão do arroz Então, antes de tudo, eu gostaria de salientar que o arroz se trata de um carboidrato E apenas o carboidrato na dieta de um animal não é suficiente Muito pelo contrário, os cães precisam muito mais de proteína e gordura Para que possam ter uma alimentação saudável O carboidrato acaba sendo o que? Como uma medida complementar para auxiliar na alimentação Porque se o tutor for querer só oferecer proteína e gordura A alimentação acaba saindo muito cara E o carboidrato, ele serve como uma ótima medida complementar Para auxiliar na alimentação do animal Até para que ele possa ficar satisfeito com a sua alimentação Então, se o tutor for querer oferecer apenas o arroz Ele vai estar oferecendo uma alimentação errada Pois o arroz é muito pobre em diversos elementos Como proteínas, lipídios, minerais e vitaminas Então, diante disso, quando for oferecer o arroz O arroz, ele deve estar o que? Ele deve estar em uma refeição com outro tipo de alimento Como uma carne, por exemplo Mas também, mesmo assim, eu gostaria de salientar Que é muito importante ter cuidado nesse momento Porque muitas vezes, os tutores para poder saber Qual a quantidade correta para ser oferecida para o seu animal Precisa entender as suas necessidades energéticas E para isso, é tudo uma questão que envolve o tamanho do animal Que se trata do seu porte Se é pequeno, se é médio, se é grande Também, a sua idade Se é um animal jovem Se é um animal adulto Se é um animal mais idoso Também tem a questão de algum animal Que possa ter algum problema de saúde Como um animal cardiopata Ou nefropata Então, todas essas questões também envolvem nesse momento Quando você acaba oferecendo um alimento assim Diferente para o seu animal Então, diante disso, eu gostaria muito de salientar Que aqueles tutores que não têm, às vezes, tanto conhecimento nisso Busque ajuda um nutricionista ou nutrólogo veterinário Para poder ajudar o mesmo Saber qual é a formulação exata A ser oferecida desse alimento para o seu animal Porque dessa forma, vocês vão ter uma maior segurança Nesse momento Quando for oferecer o arroz Ou com o frango Ou com a carne Assim também como um outro tipo de complemento E o profissional vai estar ali pronto Para poder fazer essa formulação adequada Certinho? Agora eu quero falar para vocês um pouco Sobre os tipos de arroz Para vocês saberem qual o melhor arroz A ser fornecido para o seu pet Então, eu vou começar a falar para vocês Do arroz comum de cozinha Esse arroz Ele é aquele arroz que A grande maioria do brasileiro consome Aquele arroz branco comum Qual o problema desse arroz Para ser oferecido para o seu pet? Esse arroz Ele tem uma carga glicêmica muito alta Ele tem muita caloria E além disso Ele também tem uma baixa quantidade De minerais importantes Como fósforo, manganês Baixa quantidade de fibra Então, esse arroz Ele acaba não sendo Tão adequado para o seu pet E diante disso Se trata de um arroz Que não é recomendado Para oferecer para o mesmo E segundo tipo de arroz Que também encontramos Normalmente Em supermercados É aquele arroz que fala Que é o arroz para cachorro Esse arroz também Ele é muito semelhante A esse arroz comum O arroz branco E além disso Uma grande parte Desse tipo de arroz para cachorro É um arroz De uma linha De baixa qualidade Pois vocês sabem Que o arroz Ele tem diversas linhas Aquela linha De menor qualidade Até uma linha De mais alta qualidade Que pode ser classificada Como tipo 1 Tipo 2 3 Alguns locais Nós também vemos Como tipo A Tipo B E então Diante disso É muito comum Estar atento Quando você observa Essa linha Para se for oferecer Que seja uma de boa qualidade Mas mesmo assim Eu não recomendo Que esse tipo de arroz Seja oferecido também Para o cão E agora Eu vou falar para você Qual o melhor arroz Para ser oferecido Na dieta do cão Só que antes Eu lhe peço novamente Caso você ainda não curtiu aqui Esse vídeo Curta para dar uma força Para o canal Para fazer com que ele alcance O maior número de pessoas Possível E aproveite também Se inscreva Caso você ainda não for inscrito Certinho? Então vamos lá Vou dar continuidade aqui Para falar para vocês Sobre esse assunto Então pessoal Agora eu vou falar para vocês Qual o melhor tipo de arroz Para ser oferecido Para o cão É o arroz integral Mas por que doutor? Porque o arroz integral É o melhor tipo de arroz Pois bem Eu vou lhe falar O arroz integral Ele é um arroz Que tem uma maior Quantidade De fibra Presente Que auxilia Na digestão Ele também Possui uma maior Quantidade De minerais Como o próprio Manganês E o fósforo Que são muito Importantes E possui E possui Uma carga Glicêmica Mais baixa Do que o arroz Comum Ou seja Uma menor Quantidade De calorias Então diante disso Esse arroz Se torna Mais apropriado Para o consumo Do campo Eu vou deixar também aqui Uma dica Muito interessante Também Para você Que quer fornecer O arroz integral Para o seu pet Deixe esse arroz De molho Na água De 8 a 12 horas De preferência Coloque umas duas Colheres de sopa De vinagre Também Junto Nesse período Aí Depois Quando completar Essas 12 horas Vocês vão lá Jogem aquela água Fora Lavem o arroz E cozinhem Esse arroz Ele ainda vai estar Em uma condição Mais adequada Ainda para ser Oferecida Para o seu campo Então pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esqueçam Mais uma vez De deixar Um joinha E fique à vontade Para comentarem Deixarem sugestões Também Abaixo Eu gostaria também De salientar Caso você ainda não faça parte Do grupo do Telegram Eu tenho um link Aqui abaixo E vocês também Podem clicar aqui No outro link Para vocês também Assistirem A aula gratuita Do método Sasa Que eu deixei disponível Aqui no link Para vocês Beleza? Então Nos vemos aí pessoal Até a próxima Tchau E um grande abraço A todos Tchau E um grande abraço E um grande abraço Tchau